vídeo o vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo eu pode usar muito pra todo mundo do plano do plano do plano do plano tô aqui com niques aqui ó colchola nícolas e sim já escreve o canal ativa o sininho e sim bora para o vídeo que eu vou gravar que eu tô com sede nicas grava assim ó mano pega assim pega assim não pera vai vai pera mano tá com uma vez aqui aqui ó vem oi pera aí vai ser difícil para não deixa aí Vá! O Nico existe! Você pode usar a mão? Eu! Ele pode me ajudar! Mas não, não, não! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vamos fazer nada com você! Bate! 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 É isso, Jay? Fazer! Beleza! Beleza! Pronto! 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 Agora a Nica tem que fazer um banho pra gente ficar com fome, ele tem que usar a boca, tudo! Eu quero uma bolada, tá? Vamos aí! Aqui, ó! Vai colocar no seu pai! Vou aqui, vou aqui! Não, você tem que comer com a mão, filho! Não tem que comer com a mão, filho! Vamos! 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 Tchau, galera! Esse foi o vídeo! Tchau! 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 Tchau!